Olá mundo, hoje eu tô aqui pra jogar com vocês Confess My Love, que foi um jogo que vocês me indicaram lá no nosso canal do Discord. Eu zerei ele lá no meu canal da Twitch, pra quem não me acompanha por lá, é twitch.tv barra mi bf, mi com dois i's. Quem quiser me acompanhar lá na Twitch, eu tô fazendo lives de terça a sábado, a partir das 9h30 da noite. E caso você não possa ou não consiga acompanhar as lives, os joguinhos mais relevantes eu estou trazendo aqui pro canal sim. Então caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve, clica no gostei porque isso ajuda na divulgação do vídeo. E também me segue lá nas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição. Então, bora pro episódio. Eu vou jogar tudo que tá ali. Aliás, peguei mais joguinhos também. Tá tudo lindo e maravilhoso. Cadê meus brilhos? Já tô irritada que não tem meus brilhos. Não tem mais brilho, não tem menino, não tem mais ninguém aqui. Tá, eu tenho que ir pro final 15 agora. Porra, não tem ninguém. Hugo, mas a gente pode ler o bagulho dela aqui, ó. A gente pode ler o bagulho dela aqui, ó. Boa noite, Luiz. Caraco. Gente, qual que era o botão pra ler as coisas, pelo amor de Deus? Gente, eu não sei fazer isso aqui mais. Tipo, não sei. Eu não lembro que botão que aperta nesse caralho desse jogo. Será que eu só tenho que ir embora? Aí, ó. Eu só tenho que ir embora? Não, eu não consigo clicar em nada. Não consigo clicar em nada. Oi, Vivi. Boa noite, sua linda. Como você está? Ah, eu vou sair, né? Não tem nada pra fazer. Não consigo nem clicar em nada. Isso é estranho. O Lisa deveria estar aqui. Deixa pra lá. Talvez uma outra hora. Ah, então tá. Espero que esse seja o final 15. Oi, Viti. Boa noite, boa noite. Como você está? Miserável. Você deseja... Sim. Tá, esse aqui eu posso fazer em qualquer... Qualquer timing ali, né? Tá. Tá, tá bom. Nossa, é muita coisa pra eu decorar, assim. Vai, vai. Vamos que vamos. Será que eu devo criar coragem em confessar o meu amor por ela? Sim. Aí, agora eu dou o bolo. Isso é pra você. Aí, tá vendo, ó? Por que você está dando bolo para mim? Nada. Era isso. Eu tinha que hesitar agora. O quê? Foi comprado quando eu passei na padaria. Eu não gosto muito de bolos. De bolos. Tem que falar certo, gente. É bolos. Então, seria legal se você pudesse ficar com ele. Então, eu falei em me declarar pra ela. Gente, coitado. Boulos. Você sempre presenteia garotas assim? O quê? Não, é... Ou você acha que eu sou o tipo de garota que fica impressionada com um pequeno presente? Ai, gente. A música parou. Pecados. Você deseja simplificar o plot inicial? Ok. Seguimos. Abrir aquela porta que está trancada. E eu tenho que fazer. A primeira coisa aqui da dica é faça isso o mais rápido possível. Ou seja, ficar aqui conversando e já perdi tempo. Tá. Basicamente, é que eu tenho que fazer tudo rápido. Pra poder abrir ali. Espera. Speedrun da minha. Ai, gente. Eu não sei o que eu vou ter que fazer agora. Acho que eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou começar de novo porque, tipo... Eu vou ter que... Tá me zoando, né? Palhaça. Deixa eu... Ah, um bebedouro. Não. Mano, eu vou sair... E eu vou ter que começar tudo de novo, tipo, muito rápido. Então, agora, provavelmente vou ficar travada que nem a Anitta. Mas tá tudo bem. Eu só tô tentando fazer o que eu preciso. Espera aí, gente. Eu preciso me preparar aqui. Fazer uns alongamentos. Porque agora tem... É speedrun. Vamos de speedrun. Preciso ver se eu lembro. Caramba. Caramba. Não era pra eu ter apertado ali. Ai, gente. Por que que... Por quê? Por que que eu sou burra? É... Pedir que ela saia. Isso. O copo dela tá... Eu espero que o copo dela esteja ali. Oi, Lara! Tô fazendo speedrun aqui, desculpa. Sim. Lara, que bom que você chegou, Lara. Você é a minha assistente de códigos. Digita aí o código que vai aparecer na planta. 8, 9, 28. Beleza. Beleza. Se inscreva no canal. Gente, tem como fazer speedrun? Esse moleque é mais lerdo que não sei o que, inferno de garoto. Aê, Larinha. Obrigada, meu amor. Tá. Beleza. Agora eu tenho uma faca. Agora eu tô protegida. Agora eu falo com essa trouxa aqui? Ai, pera, pera. Ai, pera, jogo. Pera, pera. Tá, eu tenho que confessar o meu amor agora, então. É agora, galera! Será? Mentira, não é agora, não. Obrigada, mas não posso. Por quê? Eu já tenho alguém em meu coração e não é você. Ah, de novo, mano. Travou a dona Amita. Meu Deus. Espero que eu consiga encontrar sua própria felicidade. Mas isso já não aconteceu, não? Obrigada. É o quê? Faca? Esse menino pode ser perigoso, Mi. É verdade, mano. Ele pode ser um psicopata, cara. Na verdade, a menina não tá errada, né? Ele que é chato pra cacete. A felicidade é apenas uma vaga retórica. Eu não... Será que eu não consegui abrir a porta, mano? Eu tô muito puta se eu não conseguir abrir a porta. Já se preparem para o meu acesso de raiva, já. Ah, não. O que eu fiz de errado? Tá, eu tenho que pegar esse menino trouxa aqui e ir na mesa dele pegar o bolo e o diário. Falar com a Julie. Julie. Falar com a Julie, pedir pra ela sair e subornar ela com o bolo. Depois, eu tenho que... Ah, eu tenho que fazer nessa ordem? Depois, eu tenho que pegar o copo. Cara, se a gente vai fazer nessa ordem, assim. Vamos. Eu pretendia zerar esse jogo hoje. Não vai tá tendo, cara. Eu já tô há quase uma hora em lá. Tá, é... Ok. Ok. Ué? Que música é essa? Ué, cadê o timer? Ué, cadê a Julie? O que que tá acontecendo? Ué? Você está pronto para confessar? Sim. Ai, gente. Calma. Caralho. Calma! Ai, eu quero ver vocês. Calma. Ai, o que que é isso? Ai, o que que é isso? Ai, que coisa horrível. Ai, credo, credo, credo. Jumpscare. A música. Ai, que horror. Não tem mais ela. Gente, é Doki Doki. É Doki Doki. Gui? Cadê o Gui? Guilherme? Cadê você? Você me abandonou com a Mônica aqui. Com a filha da Mônica. Ai, gente. Eu já tô até nervosa. Simulacra feio. Aprenda. Sim, mano. Puta merda. O que aconteceu? Calma. Ah, não é pra perceber que a faca tá ensanguentada, seu imbecil. Não, não protege. Não protege, volta. Não, não, não protege. Eu não quero mais brincar nesse jogo. Eu tô irritada. Lembrando a arte desse jogo, você tá me lembrando o desenho que a MiFace? Oh. Foi o primeiro desenho de Gisão. Deu um trampo, mas foi legal fazer. Ai, já me empolguei pra fazer os outros desenhos de... Os outros desenhos de não. Já me empolguei pra aprender a mexer mais no... Illustrator. Você não tinha visto, Joy? Ai, cara. Eu tô com muita raiva. Gente, não dá pra correr dela. Ah, dá sim! Ai, como eu sou boa. Droga. Ai, todos os 19. Ai, ali. Ah, lá, 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 lá. Ai, ali. Ai, ali. É, eu não tô lendo, gente Desculpa, eu tô focada Pode parar de me incomodar Willie, se acalme Não há nenhuma emergência Mas eu Julie, você conhece algum Olivia, corre aqui Desculpa, acho que tive um pesadelo mesmo Aqui, gracinha Tá tudo bem, tá tudo bem, bom garoto Sinto muito por isso Julie, deixa, vamos embora Tudo bem Então, foi só eu quem levou a sério Mas ela não tá aqui Ela tá aqui, a demônia Ela tá aqui, ela tá aqui Fala e corre Tá Agora vai Tá, eu só falo com ela, né Ai, ai gente Eu não tô pronta Será que eu posso falar desse lado aqui? Será que desse lado ela me atende? Moça, alô Alô Abaixa o volume da TV Me ouve pelo telefone Não dá, bosta Ah, não dá Eles vão dificultar É óbvio Ai Fiotes Segura a mão Segura a mão aqui Da Mi Cara, eu não tô pronta Porque eu vou fazer merda Eu sei que eu vou Pira da puta Não Eu consegui Caralho Calma Mi Calma É teto Calma gente O que tá acontecendo com ela? Como? Fuga Nem tá com frio Mas não tô, mano Só a ponta dos meus dedos Que tá tipo congelando Mas eu tô assim Com calor já Ok E agora? E agora? Agora falta o vinte E aí? O que que eu faço? Ah, tá bom Vou tentar a porta Essa fuga vale mais que dinheiro Tá trancada a porta Gente, eu quero morrer E a gaveta? A gaveta tá trancada Meu coração tá acelerado Gente, calma Minha mãe tá fria É ótimo Ai, caramba Olha ali, 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 ali O que que é isso? Tem dezenove bandeirinhas no total É sempre assim? Senti uma virada inexplicável quando via Como perder alguma coisa do meu coração Está ficando cada vez pior Deve haver algo Talvez a vez falar com alguém Boa, Gui, obrigada Agora eu tenho que falar com a Julie Julie? Conversar O que mais gosta de um homem, Julie? Por que a pergunta? Perdão, eu estava apenas tentando encontrar uma resposta Você é muito especial para mim, Julie Parece até que nos conhecemos há tanto tempo Ah, eu não vi o que ela falou, desculpa Jamais Isso que é lealdade, hein? Espere um pouco Você só estava tentando fugir da minha pergunta, não é mesmo? Tudo bem, eu prefiro homens com uma aparência perversa Mas com um bom coração É realmente uma raridade achar algum assim Conversa sem parar, tá bom Parece ser alguém bem difícil de se lidar Gente, essa aqui já tem cara de demônia Olha os olhos vermelhos dela Será que alguém como eu tenha direito de amar? Todos tenham direito de amar Love you, hein, gente Isso é tão... Mesmo que não seja um afinal feliz Aceitar isso faz parte da sua vida Certo? Incerto, certo Exato, preciso me acalmar Então como o diabo teve a ideia de confessar em primeiro lugar Eu não quero ser um perseguidor Amigo, você já é Você não é... Então você não é um perseguidor Que diabo te faz pensar que eu sou um pervert... Pervertido Só estou brincando Estava tudo preto pra mim Caraca, mano Entre e sai no celular É, agora está preto pra mim também Meu Deus Ó, a bichinha aqui incorporou O... A tweet da Sassá e a minha Espera uns dois minutos Tá Eu espero poder dar a ela felicidade Tá acerto pra trabalhar Bem, até que você é um cara decente Achei que fosse uma maneira de expressar Ok, não culparei por isso Eu acho que faz sentido Falar o que sinto por ela Fazer com que saiba que sempre estarei aqui Para ela Mesmo que não faça tanta diferença Estou com medo de encarar o resultado Continua conversando, Gui? Definitivamente algo de errado Você pode me ajudar, Julie? Caraca, ele é muito chato Então você notou isso? Ela sempre me dá foras Sempre E eu não sei como fazer para... Isso é culpa do seu subconsciente Só conversa Ai, tá bom A música parou Gente, quando a música para Nunca é coisa boa Meu o quê? Foi você quem criou essa sala Onde tenho voltado sempre repetindo O fora que toma como acha que aconteceria Eu não entendo Inception Tudo bem Eu vou te mostrar uma parte da sua memória Selada por você mesma O bolo está pronto E é o momento perfeito Para confessar o meu amor por ela Mas será que devo mesmo? Isso eu levaram fora A Liz é tão independente Talvez ela não precise de alguém como eu Quanto tempo mais eu preciso esperar? Foi Freud que fez esse jogo Gente, o Mílio foi atropelado Liga para o 9... Qual que é o nome da polícia? 9-1-1 Eu me envolvi num acidente de carro? Sim, e você morreu Joguinho do Christopher Nolan Roteiro Freud Então eu sou morto? Sua paranoia não deixou que sua alma partisse Então você preferiu esquecer a morte E criar uma prisão fofinha Para si mesmo Fofinha? Para você entender melhor Ah, ele virou uma bolinha Então é assim que funciona? Essa Liz é apenas a licitação, certo? Eu não a machuquei, não é? Não, esse lugar é apenas um reflexo do seu mundo No mundo real, Liz ainda está fazendo seus deveres Sem saber o que houve com você Caraca, que triste, mano Nem para saber da existência dele Isso é bom, então Aliás, você pode acabar se tornando um espírito mau Se continuar fortificando sua obsessão nessa prisão Eu não consigo dizer se você poderia fazer algo Para a Lisa no mundo real a essa hora Ainda assim, não parece ser um problema agora Talvez eu precise de um tempo para digerir tudo isso Espere, eu quero perguntar algo Quem é você? Achei que fosse um dos meus colegas de classe Mas estava enganado Pedro, obrigada pelo follow Err... Apenas um demônio passeando O quê? Demônio? Zami, obrigada pelo follow Eu achei que entenderia mais rápido Já que aceitou ser um fantasma tão rapidamente Boa noite, moça Boa noite, chat Boa noite, Pedro Como você está? Seja bem-vindo Enfim, eu só estava passando Quando encontrei sua alma Então entrei e me sentei Esperando uma chance de reciclar a sua alma Reciclar? Sua alma poderia ser minha Assim que perdesse a cabeça Então você está aqui para levar a minha alma Tipo a morte? Digamos que sim Então como deve saber Você não tem mais nada a ver Com o mundo real agora Gente, sério Minha mão está doendo Real por causa do frio Eu estava fora desde o início Bem, obrigada por me esperar Esse tempo todo De nada Eu preciso saber Está pronto para vir comigo? Não, porque eu quero saber O que tem na porta Eu só queria Antes disso fazer um pedido O que tem atrás da porta? Diga Não posso fazer mais nada por ela Esse bolo, por favor Queria muito que levasse até ela Sem problemas É só isso? Ai, a Julia é legal Ela é fofa Bem, é só isso Tudo bem Vamos lá Ué Se cuide, Lisa Ah, o bolinho Mano Olha lá Ah, ela é bonitinha O cheiro é tão doce Familiar O mural É verdade Tinha coisas O acidente de carro Aconteceu em um cruzamento Próximo ao colégio HB Aproximadamente Às 19h O motorista bêbado Atropelou um menino Após cruzar a faixa de pedestres O garoto do colégio HB foi enviado para o hospital Mas não resistiu Ah, cara Que triste Script Freud Agora não tem mais ninguém E se eu começar o jogo? Eu jogo com ela Já que a alma foi levada Esse espaço sumirá Assim que eu sair Ainda que não seja A primeira vez Que leve uma alma errante Isso ainda parece Um pouco triste Ok, chega de luto Lord Matrix Espera por mim Ah, olá Willie masculino 15 Nascido de uma família rica Willie é apenas um garoto tímido Que não vai tão menos estudos E pior ainda Com interações pessoais Willie sempre achou Que não combina com Lisa Pelo menos Até antes do acidente de carro Lisa, 15 anos Como uma inteligentíssima estudante Utiliza trabalho a meio período Para ajudar sua família Não sente nada em comum Em relação ao Willie Julie, feminino Parece ter 15 Seu nome demoníaco Verdadeiro é Hirdix Não sei Se é assim que pronuncia E já foi humano um dia Podemos apenas dizer Que ela gosta de pegadinhas E também E dizem também Que é ela Quem está por trás Os panos Na maioria das vezes Então tá bom Tá, tem um bagulhinho Fiscando ali Eita Nós O que que é isso Estatísticas Você completou o jogo 38 vezes Willie foi rejeitado 18 vezes Obrigada por jogar Arquivo na mesa do professor Ah, as coisinhas Fiscando Então não tem nada Quinta-feira É dia de jogo Triste Ai Matrix Então você se divertiu? Bastante Da próxima vez Não seja tão rebelde Ao ponto de me fazer Vir aqui cuidar De tudo isso Admito que é interessante Você e vários seres humanos Aliás Você estava ocupado demais Para me orientar Não estava? Não Apenas acho que Você demorou demais Só para recuperar Essa alma Aquele garoto Apenas não conseguiu Fazer com o que Fosse rápido Foi sua decisão Não tenho nada a dizer E a porta Às vezes pode ser Confuso pra mim O porquê humanos Sempre estão presos A seus sentimentos Ainda assim Até que entendo Por que você Sinfatiza com eles Eu não senti Nenhuma compaixão Por ele Admitir ou não São sentimentos Remanescentes Do seu passado Como humano Esse tipo de coisa Não é bom Para demônios Bem Eu nunca entenderei A felicidade Que humanos Podem Que humanos Podem Sentem Eu não terminei de ler Porque eu apertei Sem querer Eu me tornei cuidadoso Indecisivo No trabalho Desde que conheci você Do mesmo jeito Que estou agora Mas que Porque você é um Grande demônio Às vezes eu realmente Não sei o que fazer Com você Te malia Vamos ver a porta F pela porta não aberta Não dá para abrir a porta A porta está fechada 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 Não dá E aqui Também não dá Não dá para nada Então a gente vai embora Não tem mais nada Para fazer Bora então Tudo está acabado Destruirei esse espaço Então Vamos sair daqui Leave Ok Gente Nunca vamos saber O que estava atrás Daquela porta Eu estou muito chateada É quando vai vir É só uma dispensa Sabe Tipo com material escolar Que aliás amo O jogo fechou Gente Eu acho que o jogo acabou Não é? O joguinho acabou O joguinho Deixa eu virar aqui Para você ver A bagunça da minha cama Eee Gente Foi triste Né? Poxa Estou hashtag chateada Poxa 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 Achei que ia ser joguinho De susto Só de susto Né? Mas eu estou triste Agora pelo menino Coitado Menino Poxa Poxa Poxa